É isso ou isso, velho? Nossa, velho! Ah, sou um lixo! Então vamos lá. Joguei umas duas partidinhas pra ver como funciona a mecânica e tudo mais. E agora vai o time. Terminou que a morte foi um sangue de vida. A futebol é a pena, a pena e a frustração. Pesado. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mão, tchau! E aí Só 12 Não gostei dessa, eu prefiro a pistola Sem maldade Opa 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 Opa, ele carrega rápido velho, por isso que eu prefiro a pistola velho Vou aumentar essa vida E aí, vamos por cima, só pra ver Bastante gente Oh shit Boa Nossa vida tá aumentando hein galera E aí 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 Opa, passou uma comida na parte hein E aí 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 Estão aqui comprando as fitas de vida, etc. Não, 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 não. E aí, como é que abre? O que é esse escudo? Abrei um escudo? Abriu. Vamos lá. Aqui enche a vida. Ah, eu acho que ali era só tipo um bônus, provavelmente eu vou voltar de onde é um lugar diferente. O que é isso? Fale mal de igne, velho. Bom, de hart. Vamos lá. Caraca. Ah, estou chegando quase nada, velho. Bem dark. Vou pegar mais vida. Vamos precisar de vida. Tem uma ali, velho. Tem uma ali, velho. Vamos lá, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau. O cara tem fogo já. A gente tá começando a ficar forte, hein, galera. Machado eu jogo então. Demora pra recuperar. Aumentar o dano. A pistola isso aqui, velho. Mas eu ainda acho que a minha pistola ali com 6 milições vai render mais. Que porra é essa, velho? Caralho, velho. Que isso, velho? Já vamos ter um problema aqui então, hein. Ó, 6 munição e ela é um pouco mais forte. Machadinho também. Uns dois machados aqui. Eu tenho a impressão que eu tô vendo um monstro grande ali no fundo. A gente vai descobrir. Tô monstro. Ah, que isso, hein? Tem que ir com você. Tô monstro grande ali no fundo. Certo. Tô. 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 Nossa Nossa, meu irmão Ai Segura, velho Tá ficando mais um Nag as lutas, hein Não, 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 não Ah, não quero ficar com 1 de vida Chegou Não, 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 não Tem como subir aqui? Não tem nada ali, vamos continuar Opa Oh shit Oh caralho Oh no 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 I think we're in the B no way Nossa velho Uhu Wendigo Caralho velho Caralho mano, que susto velho Nossa, matamos um indigo velho There was a way at this place Cara, vou falar um negócio pra você O jogo vai ficar top quando estiver completo hein Voltão ai ó, vamos ver Perch Um beijo Um beijo completo Ah, no i Ah, que da hora, cara, isso aqui é interessante, vamos continuar então. E aí, ó, acabou o jogo, mano, estou zoando, que massa, velho, porra, ganhamos, velho, massa, 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 bom, deixa o like aí, se inscreve, galera, e tamo junto.